Nesse vídeo eu vou mostrar um detalhe aqui, certo, das costas, como você pega as costas. Muitas vezes você pode finalizar o adversário com essa posição, a gente chama crossface. Por quê? O cara tá aqui nas costas, ó. Você pegou aqui as costas do cara, beleza, estabilizou aqui mão com mão. Sempre lembrando, nunca estabilizou nem aqui por baixo, nem só aqui, senão o cara sai. Tem que ser sempre por baixo da axila, por cima do ombro aqui, fazendo um sit-back que a gente chama. Tive um sit de segurança mesmo aqui, ó. Certo? Aí daqui eu faço o quê? Muitas vezes, o batalhão tradicional é o quê? Eu jogo essa mão aqui, ele tá aqui por trás, finalizo. Pode ser aqui, pode ser mão com mão. Mas, ó, muitas vezes, o cara, por querer defender, ele fecha o queixo. Fecha o queixo no peito, ó. Aí daqui eu não consigo. Aí daqui, onde é que eu faço? Eu encaixo meu punho. Comecei no meu punho aqui, ó. A faca da mão que a gente chama, né? Aqui no queixo dele, ó. Aí eu faço o quê? Eu vou pegar mão com mão, vou puxar, ó. Que aqui, ó, vai doer, ele vai bater. Então, eu vou pegar essa região no queixo dele. Por quê? Porque ele tá defendendo com o queixo lá. Eu não consigo pegar o pescoço, ó. Aí eu venho no queixo, ó. E aqui, muitas vezes, ele vai bater pela dor. Então, fazendo aqui mais de boa. Mas na hora da competição, pode puxar. E vai incomodar, o cara vai bater. Certo? Porque vai doer. O dedo dele, a boca dele, ele vai bater. Certo? Daqui, também tem até outra técnica que eu gosto de fazer também. A gente vai aqui, ó. No queixo. E o cara tá fechando lá, pra defender, ó. Aqui. Aí eu gosto de botar aqui no queixo, ó. Quando eu levanto, vai entrar do outro lado, ó. Aí daqui eu pego, ó. Pra meio que um... Contra-ataque ou um ataque. Eu ataque aqui. Levantando o queixo dele. Ele fecha lá, ó. Levantando. Pra dar espaço da minha mão. Entrar por baixo, ó. Aí daqui eu consigo... Pegar aí. Finalizar. Certo? Então, lembrando. Assim, questão de treino. Eu não gosto muito da aplicação que nós fizemos. Por quê? Porque machuca a boca, né? E como é um treino, muitas vezes você quer preservar o adversário. Então, mas em questão de competição, às vezes o cara tá fechando o queixo e não tá deixando tu finalizar. A competição tem que achar a brecha pra finalização, né? Muitas vezes o cara bate por essa dor no queixo. Beleza? Então é uma dica boa. Se você quiser finalizar das costas, tá com dificuldade, o cara tá fechando o queixo e defendendo, você vai fazer esse detalhezinho que dá certo. Beleza? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.